Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? 1 Coríntios 6, 7 Em nosso dia a dia nós passamos por diversas situações onde o senso de justiça, de vingança, fala mais alto Quantas verdades gostaríamos de dizer e ficam ocultas em nosso coração? Muitas vezes se amontoam em mágoas e feridas E dizer a verdade muitas vezes é só para os corajosos mesmo que para a nossa própria justiça É aí que entra o ministério de Jesus O que Jesus ensina é que Ele é a nossa justiça Não podemos convencer a ninguém de ideias e atitudes erradas Não podemos convencer a quem nos fere e nos prejudica do seu erro Mas Jesus pode É Ele quem nos fará a justiça Assim que tivermos o seu amor Falando mais alto em nós mesmos através do perdão E aprendamos a negar a nossa vontade para viver a vontade dEle no nosso dia a dia E aí